RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você já deve ter percebido que, na língua portuguesa, cada palavra apresenta uma determinada característica ou função diferente, não é mesmo? E, para organizá-las, dividimos em classes gramaticais, que são pequenos grupos com palavras que têm características semelhantes na nossa língua. Hoje, nós vamos falar sobre a classe gramatical dos adjetivos. Vamos ver alguns exemplos? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Neste poema, o eu lírico traz descrições de várias partes de seu corpo atual, comparando-o com seu corpo de antigamente. Estas descrições trazem diversas palavras que expressam características. Você consegue identificá-las? Para o rosto, temos as características calmo, triste, magro. Os olhos são descritos como vazios e os lábios como amargos. As mãos têm a característica de serem sem força, paradas, frias e mortas. Rostos, olhos e mãos são os substantivos, ou seja, são aquelas palavras que nomeiam seres e objetos. Estas características, como calmo, triste, magro, vazio, amargo, são atributos que cada um dos substantivos recebem, e por designarem qualidades e características deles, são chamados de adjetivos. Eles têm a função de caracterizar e descrever objetos e seres. Vejamos outro exemplo. A volta da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação, a mesma do seu tempo, não mudou nada, e respira fundo. Neste trecho, temos um adjetivo que caracteriza a cidade que o homem avista do trem. Você consegue identificá-lo? O adjetivo é a palavra velha que está dando uma qualidade para a cidadezinha, ou seja, está dando uma característica. Mas, algumas vezes, o adjetivo precisa sofrer algumas modificações para se encaixar com o substantivo que ele descreve. Vamos ver um exemplo? Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela, engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Você consegue identificar os adjetivos atribuídos ao menino? Isso mesmo. As palavras triste, magro e barrigudinho são adjetivos que caracterizam o menino. O adjetivo magro e barrigudinho são palavras que podem sofrer variações de gênero, ou seja, se o substantivo a que se refere fosse feminino, elas mudariam de forma para magra e barrigudinha. Estes são adjetivos que chamamos de biformes, ou seja, possuem duas formas. Mas o mesmo não acontece com triste. Seja o substantivo feminino, por exemplo, menina, ou masculino, menino, ele continua da mesma forma. Estes são os adjetivos uniformes, pois possuem somente uma forma. Os adjetivos podem ser neutros, ou seja, apenas descrever um objeto, mas também podem trazer um sentido apreciativo ou depreciativo. Os adjetivos podem ser formados por uma palavra ou por mais de uma palavra. Por exemplo, a menina brincou com seu vestido vermelho, ou a menina brincou com seu vestido vermelho-sangue. Vermelho é o adjetivo que chamamos de simples, pois é formado por apenas uma palavra, enquanto vermelho-sangue é um adjetivo composto, pois é formado por duas palavras. E ambos os adjetivos, seja o simples ou o composto, estão caracterizando o vestido da menina. Além dos adjetivos, também temos algumas expressões que podem desempenhar a mesma função. Vejamos alguns casos. A menina com o rosto de anjo olhou a luz da manhã e sentiu um aroma de criança. Nesta frase, temos algumas expressões que nos ajudam a caracterizar. Por exemplo, de anjo, que está caracterizando o rosto da menina, da manhã, que está caracterizando a luz, e de criança, que está caracterizando o aroma. Todas estas caracterizações são as locuções adjetivas, ou seja, são locuções que equivalem a adjetivos. E poderíamos escrever a mesma frase da seguinte forma. A menina com o rosto angelical olhou a luz matinal e sentiu um aroma infantil. Angelical, matinal e infantil são adjetivos que se assemelham no significado às locuções adjetivas acima. Resumindo, os adjetivos são palavras que qualificam e caracterizam seres e objetos. Eles podem ser simples, ou seja, formado por apenas uma palavra, ou compostos, quando formado por mais de uma palavra. Eles também podem variar ou não variar de acordo com o substantivo a que se referem. Os adjetivos que variam são os biformes, e os que não variam são os uniformes. Além dos adjetivos, também temos as locuções adjetivas, que são expressões com a mesma função dos adjetivos, mas representadas por mais de uma palavra. Os adjetivos e locuções adjetivas são muito importantes para descrevermos objetos, situações e pessoas. Mas é preciso prestar atenção na quantidade que utilizamos e o contexto, pois em alguns contextos, como o jornalístico, por exemplo, o excesso de adjetivos é indesejado, porque pode comprometer a imparcialidade do texto. Agora, você já sabe identificar os adjetivos e como eles podem variar. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!